Um levantamento realizado por participantes do projeto Aprendendo a Conviver foi desenvolvido com o objetivo de dar às escolas de ensino fundamental e médio elementos para trabalhar na melhoria das relações interpessoais e na administração de conflitos. O questionário foi aplicado em 117 escolas para 22.385 alunos de Curitiba e região metropolitana e revelou dados importantes sobre o perfil dos alunos. A gente recebe aqui hoje a doutoranda em educação Elie Tsuruda que foi uma participante do projeto. Seja bem-vinda, Ellen. Obrigada. Então, eu queria que você começasse falando como que surgiu a ideia de fazer esse levantamento. Na verdade, o projeto Aprendendo a Conviver já tem alguns anos na universidade não era desse tamanho todo e a gente sempre tenta trazer para as escolas dados sobre a realidade delas porque a gente acredita em práticas baseadas em evidências. Então, daí a gente teve o auxílio, o patrocínio também da Secretaria, da CKD, do Governo Federal. Também a gente tem parcerias com as Secretarias Municipais, Estaduais de Educação. E com isso a gente conseguiu fazer o levantamento maior com os estudantes. E como que foi? Vocês foram atrás das escolas? Como que vocês chegaram a esse número de escolas? No estado, as escolas se inscreveram via edital. Então, as escolas que demonstraram interesse se inscreveram e a gente abriu vaga também para os municípios e aí cada município determinou como ia ser feito. Então, alguns indicaram algumas escolas, outros as escolas se inscreveram também. E aí, com isso, a gente teve essas 117 escolas. E até você comentou comigo antes e a gente viu que alguns desses dados chamam bastante atenção, como esse que fala que 75% dos professores tentam combater a violência na sala de aula e esse tipo de coisa. Tem algum outro dado que se acha que é bastante significativo, que acho que deve ser comentado? Eu acho que, além desse que é, a gente vê que os professores têm se conscientizado entendendo a importância de combater essas situações, principalmente na visão dos alunos. É a questão que a gente tem cerca de 20% dos alunos que relataram sofrer algum tipo de violência, seja ela física ou verbal, relacional, nas escolas. Então, a gente pode pensar, por exemplo, mais ou menos um, dois em cada dez estudantes. E qual que é a importância desses dados para os próprios alunos ou para os professores? Como que você acha que eles podem ajudar no combate ao bullying, nesse tipo de coisa? Eu acho que a primeira questão é dar visibilidade e sair daqueles casos óbvios. Óbvios, por exemplo, tem escolas que a gente vai e às vezes a gente escuta relatos ah, não, isso não acontece. Ou a gente, ah, não, acontece só com um estudante, com um perfil assim, assado. E aí a gente vai vendo que não necessariamente que tem outros estudantes que têm sofrido essas situações. Isso vai dando subsídio para a escola entender o que está acontecendo com ela e aí poder tomar ações para minimizar mais ainda essas situações. Então, obrigada, Ellen. E para saber mais sobre esse projeto é só acessar o site www.sembullying.com. www.sembullying.com.br